Música Saudações Tricolores pessoal, bem-vindos ao canal, algumas informações que a gente precisa trazer e a partir daí começarmos a projetar o time do Grêmio que vai pegar o Corinthians quarta-feira jogo importante, jogo difícil, mas jogo que dá pra ganhar, tá? Nós já provamos nos Jogos de São Paulo que nós somos melhores do que o Corinthians dos quatro tempos, em três nós jogamos mais do que o Corinthians e agora com a nossa torcida, tá bem que não é na arena, mas o jogo é com o mano do Grêmio no Couto Pereira eu acho que nós temos plenas condições de vencer e eu quero trocar uma ideia com vocês sobre isso, tá? Vão deixando o like no vídeo, não deixem pra depois, mandem o like, deixem o joinha agora isso ajuda bastante na divulgação da live pra outros gremistas, da live, do vídeo pra outros gremistas e vão se inscrevendo no canal também, tá? Vamos chegar em 43 mil, gente, falta pouco pros 43 mil eu conto com a inscrição de vocês Diego Costa tá de volta essa informação foi trazida em primeira mão por mim, neste canal de que o Grêmio preparava o retorno do Diego Costa pra esse jogo de agora, diante do Corinthians, tá? E isso aconteceu, o Diego Costa está em Curitiba, está treinando e vai pro jogo a única dúvida é se ele inicia ou se ele começa no banco eu acho muito mais lógico ele começar no banco de reservas até porque ele vem de uma lesão que não foi uma lesão simples mas mesmo assim se estabelece a dúvida jogando ou não o Diego Costa se estabelece a dúvida o Grêmio vai com 3 zagueiros naquele 3-4-3 que enfrentou o Corinthians duas vezes, por exemplo ou mantém o 4-2-3-1 que jogou bem e venceu o Atlético Paranaense mesmo que tenha sido com uma equipe reserva, com uma equipe alternativa vamos pras hipóteses aqui, tá? se for um esquema com 3 zagueiros marque sim os 3 zagueiros Rodrigo Eli, Gemerson e Kahneman os alas, o João Pedro e o Reinaldo por dentro, Vijaçante e Carbajo existe uma chance de ser Vijaçante e Dodi? ou até Vijaçante e Denilson? tem, mas o Renato gosta da dupla Vijaçante e Carbajo Pavon de um lado Soteudo de outro e Cristaldo sendo o falso 9 essa é a tendência de time do Grêmio tá? com Dodi, Carbajo e Edenilson disputando uma vaga Grêmio com 3 zagueiros agora vamos pra outra possibilidade o Grêmio voltando a jogar com 2 zagueiros e aí as dúvidas elas aumentam, tá? Marquesim João Pedro e aí nós temos Rodrigo Eli, Gemerson e Kahneman desses 3 2 jogam e 1 fica de fora Rodrigo Eli vai ficar de fora depois de jogar tão bem quanto vem jogando Gemerson vai ficar de fora ele entrou e casou tão bem no time Kahneman, ídolo histórico do Grêmio vai ficar de fora? bom, essa é uma resposta que só o Renato tem com Reinaldo na esquerda o meio campo composto mesma coisa, mesma dúvida da formação anterior o Vijaçante ou com o Carbajo ou com o Dodi ou com o Edenilson Pavon Cristaldo Soteudo e aí na frente esse modelo abriria a possibilidade pra começar com o Arezzo por exemplo ou e aqui vocês podem me chamar de louco ou o Monsalve tendo sequência no time e o Cristaldo jogando de falso 9 são possibilidades gente que tem o Grêmio olha só como muda o time, tá? olha só como tem qualidade o Grêmio olha só como o time é forte olha só como o elenco é bom tá vendo? o Grêmio não tem time gente pra ficar no Z4 do Campeonato Brasileiro bastou a comissão técnica fazer um trabalho um pouquinho melhor que o Grêmio já respirou no Campeonato Brasileiro e tem absolutas condições reais condições de passar pelo Corinthians e garantir classificação na Copa do Brasil, tá? nós temos boas opções qual dessas é a que mais agrada a vocês? comentem aqui embaixo deixem o like no vídeo não esqueçam do like e se inscrevam no canal rumo aos 43 mil, hein? eu conto com vocês se inscrevam no canal e aí e aí Obrigado.